E está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Tiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no café com velocidade.com.br, estamos começando a edição 622, pós-GP de Singapur. Um GP que surpreendeu, se não todos, a grande maioria do pessoal que acompanha a Fórmula 1, pessoal do automobilismo, viu um monte de piada, de memes, etc. Sobre o desespero da Ferrari de estar indo para uma pista cheia de curvas, uma pista travada. E a equipe sofreria, não conseguiria ficar nem à frente da Red Bull, quanto mais brigar com a Mercedes. Só que parece que as bolas de cristais estavam quebradas ou desconsideraram a capacidade de uma equipe trabalhar, principalmente nas férias de verão, pós-Hungria, que também era uma pista travada, e procurar suas soluções. E o que a gente viu em Singapura, não sei se o termo é correto, mas foi como um passeio, porque fez a pole position no sábado, venceu a corrida no domingo, até com certa tranquilidade, facilidade, eu diria, com Mercedes e Red Bull aí ficando um pouco distantes, longe de ameaçar o brilho da equipe de Maranello. E para discutir sobre esse assunto, neste primeiro bloco, tem aqui os meus dois companheiros de mesa, chamando o primeiro Fábio Campos, lá de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. O que é que aconteceu, Campos, com as nossas previsões? O que é que aconteceu com os prognósticos de todos os especialistas da grande mídia, da mídia não tão grande assim, que não apostava nessa vitória da Ferrari? Seja muito bem-vindo. Olá pra você, Thiago Raposo, olá pro ouvinte do Café com Velocidade, que cada vez mais nos apoia, cada vez mais nos ouve, cada vez mais percebe que podcast também é lugar de jornalismo sério, e de análise embasada. Nem sempre correta, porque inclusive é o tema da sua abertura. É o tema que a gente vai tratar hoje, na edição 622, se eu não estou enganado. Não é, Raposo? Se eu estiver, por favor, me corrija. A Ferrari não surpreendeu a equipe do Café com Velocidade. A Ferrari não surpreendeu os fãs da Fórmula 1. A Ferrari não surpreendeu a imprensa que cobre a Fórmula 1. A Ferrari surpreendeu a própria Ferrari. A Ferrari surpreendeu a Mercedes. A Ferrari surpreendeu a Red Bull. A Ferrari surpreendeu os seus pilotos. Por mais que eles pudessem ter uma noção da melhora que eles teriam, é impossível se cravar que eles fariam o que fariam, ou algum tipo de projeção de que eles poderiam saber que teriam o que tiveram em Singapura. É ótimo quando o esporte dá lições de esporte. Não que tenha sido a corrida um exemplo esportivo, como foram outras em 2019. Mas a capacidade de surpreender, a capacidade de pegar um piloto execrado, um piloto jogado por muitos à condição de piloto ruim, mesmo com quatro títulos mundiais, passar as semanas que ele passou, chegar em Singapura como chegou, e ganhar a corrida. É ótimo quando o esporte nos dá essas lições, quando o esporte nos mostra essas imprevisibilidades, embora, e aí eu já dou a deixa para a gente falar no programa de hoje, embora, resultado e performance são duas coisas muito diferentes. O resultado do Vettel é inquestionável. A performance, a gente vai discutir. Não que tenha sido ruim, mas há considerações a serem feitas. Num final de semana, agora prometo para terminar, num final de semana, de jogo de equipe feio, de jogo de equipe descarado, feito não pela Ferrari, feito por uma equipe que já foi exemplo de disputa interna, e que se tornou mais uma equipe de procedimentos patéticos na Fórmula 1. Oficializou, nesse domingo, para quem não queria acreditar, quem ouve o café já tinha ouvido falar sobre tais regras, entre aspas, que serão discutidas nesta edição, Tiago Pereira Raposo. Com certeza, Fabio Campos, já que você citou o crescente número de apoio, desses ouvintes aí, do podcast Café Velocidade, agradecendo aqui a todos os apoiadores que temos, inclusive hoje ganhamos mais um, o Cássio Coutinho, então dando as boas-vindas aí ao Cássio Coutinho, que entra para o grupo de apoiadores, e entra para o grupo de WhatsApp também dos apoiadores, isso, a gente tem um grupo só para os apoiadores, você não sabe o que é isso? Entre no apoia.se, barra Café com Velocidade, e lá você vai saber de todos os detalhes, é um apoio aí que o pessoal dá, os nossos queridos ouvintes, para que a gente possa tocar o programa, pagar servidor, pagar uma publicidade aqui, melhorar os equipamentos e tudo mais, para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor, para você ouvinte. Fábio Wilson, seja muito bem-vindo também, Fábio Wilson, quero saber o seguinte, depois de três vitórias consecutivas da Ferrari, em pista de alta, em pista travada, podemos falar que existe uma chance, mesmo que mínima, dela voltar à briga por esse título? Eu acho que, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Café, aos meus companheiros de bancada, reforço tudo o que o Fábio disse, a respeito da surpreendente Ferrari, mas antes de falar do futuro, gostaria de falar dessa corrida em específico, que mais do que o desempenho, e a evolução técnica da Ferrari, eles foram muito bem, na parte estratégica, e não só chamando o Vettel, para o box primeiro que todo mundo, o próprio Leclerc, a grande dificuldade que a Ferrari tinha em outros GPs, sempre foi aquecer os pneus, o Leclerc, sabendo disso, estava andando num ritmo muito mais lento, e segurando todo o grid atrás dele, para conseguir postergar essa parada, gerenciar melhor os pneus, e quando parar, conseguir fazer uma única parada, com o grid todo atrás dele, então o Leclerc, o tempo de classificação foi 1,36, e ele chegou um momento na corrida, em que ele estava andando em 1,47, 1,48, então, e não é porque ele estava lento, porque ele sabia que ninguém tinha condições de passar, os seis primeiros, parecia um caixote ali, um ônibus, ele ditando o ritmo, economizando pneu, porque ele sabia que se ele forçasse, a Ferrari podia ser desfavorecida, então o trabalho que a Ferrari fez, estrategicamente, durante o fim de semana, foi perfeito, quanto aos próximos GPs, eu continuo um pouco cético, eu acho sim que a Ferrari pode ganhar mais uma ou duas provas, pode deixar a briga mais ferrenha com a Mercedes e com a Red Bull, mas em relação à briga pelo título, essa para mim acabou faz tempo, é Mercedes campeã dos construtores, Lewis Hamilton campeão de pilotos, agora que isso dá um gás interessante para a briga do vice campeonato, dá, eu acho que Vettel e Leclerc especialmente, em totais condições de tomar o vice campeonato do Bottas, que mais uma vez demonstrou ser, claro, tem toda a questão de ordem de equipe, etc., mas um piloto passível, uma pessoa passiva, que aceita, a qualquer custo, estar ali, então eu que nunca fui muito fã do Bottas, principalmente pelo comportamento dele, o fato dele nem sequer esboçar uma reação quando acontece o que aconteceu no final de semana de Singapura com a Mercedes, faz com que eu enxergue ainda mais com menos prestígio, e com menos merecimento para sentar em um assento tão concorrido quanto o da Mercedes na Fórmula 1. até porque, se alguém tinha alguma dúvida do campeonato mundial ainda estar em aberto, ele foi sepultado nesse domingo pela Mercedes, a Mercedes cravou o campeão do mundo nesse domingo, ao pegar o piloto em segundo na tabela, e fazer com ele o que fiz. O perseguidor direto do Lewis Hamilton, pelo menos na tabela de pontos, receber a ordem que recebeu. Então a Mercedes sepultou o campeonato mundial de pilotos em Singapura, para quem ainda tinha alguma dúvida ou achava, aliás, eu gostaria sempre de lembrar, vou gostar sempre de lembrar da invasão de textos na imprensa prós Grandes Prêmios da Austrália, do novo Bottas, um novo, um reinventado, o Bottas 2.0, eu nunca vi uma precipitação tão grande baseada em um grande prêmio. Foi após o grande prêmio da Austrália. E era um novo Bottas. Não tem novo Bottas nenhum. A gente viu em Singapura, a gente vai discutir aqui o que a Ferrari fez, a gente vai discutir o que a Mercedes fez. O que não dá para discutir é o tamanho da diferença de postura entre Charles Leclerc e Valtteri Bottas. Um sai do carro. Com razão ou não. Soltando fumaça, porque perdeu uma corrida, porque o companheiro chegou à frente dele. O outro sai do carro dizendo, entendo as ordens de equipe amendadas. Não é difícil ver até onde vai a carreira de cada um deles. Não precisa nem olhar o braço. Até onde cada um vai, está escrito na postura de quando eles descem do carro. Eu acho que em relação à carreira, o Bottas deve ter sim uma carreira longa na Fórmula 1. A grande diferença é pelo que ele vai ser lembrado. O Leclerc tem potencial. Ele vai ter uma carreira longa na Racing Point, na Haas. Ele vai ter uma carreira muito longa. Sem dúvida. Exatamente. Essa é a grande diferença para mim. Começando então, trazendo alguns e-mails aqui. Recebemos muitos e-mails, inclusive, agradecendo os nossos ouvintes. Você falou o que eu queria ouvir. É isso aí. Sim, o pessoal compareceu nessa semana, como diria o outro Fabio Campos. O Emerson Cândido. Estou muito surpreso com o desempenho da Ferrari, na classificação em Singapura. Eu acho que ninguém esperava essa evolução de um circuito que deveria ser dominado pela Mercedes. Acredito que a corrida amanhã vai ser emocionante. Um e-mail que foi enviado aqui, no sábado, inclusive. Antes. Espero não me decepcionar, dizia ele aqui. E eu espero, Emerson Cândido, que você não tenha se decepcionado e não se inscreva depois para falar. O Hugo Lopes fala o seguinte. Olá, amigos do Café com a Cidade. Acompanho vocês desde o ano passado, mas é a primeira vez que se inscreva. Não podia faltar essa frase, hein? Não podia faltar essa frase. Sobre essa vitória do Veto na estratégia, achei que foi muito mais acaso do que a Ferrari queria. A Ferrari chamou o Veto para marcar o Verstappen e só. Mas eles foram surpreendidos com a diferença de tempo que os pneus duros tinham. Tanto que a diferença entre as paradas do Veto e do Leclerc foi apenas de uma volta. E o Leclerc só não perdeu a posição para o Verstappen porque o Pelotar Red Bull voltou dos blocks, tendo que se livrar do Hulk para não também, se não também perderia. Fábio Campos, quero que você fale sobre essa afirmação do Hugo Lopes de que foi uma vitória do Akaza e tudo mais. Se é assim que você vê também essa vitória do Veto. E se justifica, apesar de você já ter dado uma pitada do seu comentário e a revolta do Leclerc, mas se você acha que se justifica ele realmente se revoltar como se revoltou com a equipe. Sim e não, Raposo. São duas respostas para a mesma pergunta. Se justifica no momento em que o cara é piloto, o cara tem fome, o cara tem postura de piloto, que é o que eu acabei de falar aqui nessa abertura, que já não era mais abertura, enfim. A gente já emendou o assunto no primeiro bloco sem perda de tempo. Se justifica no sentido de que o cara está de cabeça quente e nem é recomendável sair do carro feliz. tendo largado na pola e chegado em segundo. Não é recomendável, porque mostra uma indignação que se reflete em busca por resultado. Se reflete no cara que senta no carro para ganhar. Ele não senta no carro para fazer número. Ele não senta no carro para ser um brasileirinho contra o mundo. Ele não assenta no carro para ser wingman. Ele senta no carro para ganhar. Então isso reflete, é um reflexo apenas e puro disso. De quem é Charles Leclerc. Da diferença que faz ter postura ou não. Agora, não se justifica porque aí agora a gente entra na grande discussão do que fez a Ferrari do modus operandi da corrida. Eu estou vendo uma chuva de críticas na Ferrari, uma onda, melhor dizendo, de revolta dizendo que a equipe favoreceu o Vettel e tirou deliberadamente a vitória do Leclerc. No que eu não concordo. O Vettel tira uma diferença de quatro segundos em uma volta. Eu acho muito difícil, se não impossível, se prever isso. Não existe undercut que se pode prever de quatro segundos. Se existisse, já tinham feito. Tinham parado antes embora a todo o desenho da corrida, do primeiro terço de corrida, que foi fundamental para a gente ter até uma corrida diferente das demais. Que são as equipes da frente andando igual ou pior às equipes de trás. A Fórmula 1 teve um esboço em Singapura de o que é uma Fórmula 1 de um pelotão só. De o quão boa a Fórmula 1 pode ser com um pelotão só. Embora tenha sido feito por linhas tortas. Escrito certo por linhas tortas. Todo mundo levantando o pé nas primeiras posições, fazendo voltas oito segundos, às vezes até mais lentas do que as voltas mais rápidas de outras ocasiões. Muito na parte do Leclerc para não deixar o Hamilton fazer o undercut. Para não deixar o Hamilton parar. Para não dar o espaço para o pelotão de trás. Porque se sai todo mundo acelerando na visão do Leclerc, no ponto de vista do Leclerc, se sai todo mundo acelerando, rapidinho eles botam 30, 40, 50 segundos. Rapidinho não, mas enfim. Até a hora dos boxes eles colocam e aí param, voltam, a corrida é deles. É a questão dos dois pelotões. que não podem existir na Fórmula 1. Jamais podem ser aceitos e aplaudidos. Ou se aceitam como coisa normal. Ou com o famoso, bom e velho, que eu adoro, sempre foi assim. Não pode. A gente viu em Singapura a diferença que faz a Fórmula 1 com um pelotão só. Porque ninguém na frente acelerou como tinha que acelerar, porque queriam justamente lutar na estratégia ali para ver quem parava primeiro, quem parava depois. O fato, Raposo, é que o Vettel fez... uma volta, em uma volta ele tirou 4 segundos. Eu até coloquei no meu Twitter, lá no arroba campusfb, as parciais de todos os pilotos nas suas voltas após sair do pitstop. Leclerc, Vettel, Verstappen, Hamilton. Ninguém andou o que o Vettel andou. Pode-se até argumentar que o Leclerc estava ali enclausurado atrás do Vettel. Ok. mas ele anda uma parcial próxima e as outras muito distantes do que o Vettel fez. Eu acho impossível, Raposo. Eu acho, e coloquei e escrevi sobre isso também hoje, que a Fórmula 1 não é culpa dos fãs que estão enxergando no que aconteceu na Ferrari um jogo de equipe. A Fórmula 1, até porque existe a gravidade do rádio que daqui a pouco eu volto para não me estender muito nesse primeiro comentário. A Fórmula 1 passou tanto tempo com corridas pré-programadas, com corridas matematicamente delineadas, que muitos dos seus fãs acham que tudo o que acontece na pista é resultado milimétrico calculado pelos boxes. Nem sempre é. Às vezes acontece um imprevisto. Às vezes um cara volta do box e tira quatro segundos do cara que está à frente. foi o que aconteceu em Singapura. Houve o rádio? Daqui a pouco a gente vai falar do rádio. Mas há outros argumentos, inclusive informações, que eu vou trazer aqui depois de ouvir vocês dois, que comprovam que a Ferrari não fez exatamente o que muita gente acha que ela fez, não. E Fábio Campos e Thiago, no começo você falou que tinha uma diferença muito grande entre desempenho e performance, e que a vitória do Vettel era justificável pelo desempenho e talvez nem tanto pela performance. Estava lendo um dado que eu até anotei aqui, baseado nisso que você falou, inclusive, o comparativo da volta antes da parada do Vettel e do Leclerc, da volta de entrada dos boxes dos dois, a volta de saída dos boxes e a primeira volta com os pneus quentes. O Vettel, ele ganhou oito décimos antes da parada, na mesma volta comparada com o Leclerc, ganhou um décimo na volta de entrada e ganhou nove décimos na volta de saída, na primeira volta com os pneus quentes. Legal, interessante. E ganha um segundo nos boxes também. Ganhou um segundo. Acho que foi de oito a vinte e nove, uma coisa assim, do tempo que eu falo. Mas pelo que eu vi, o Leclerc não foi avisado, né? O Leclerc andava no ritmo de poupar e não sabia da necessidade de ter que acelerar. Mas o Vettel também falou que foi chamado duas curvas antes e eu não duvido que tenha, não. Mas a maior... O Vettel não sei se tinha essa ciência e também não. A maior diferença no desempenho dos dois, considerando esses quatro momentos, foi a primeira volta com os pneus quentes. A primeira volta de pneu quente dos dois, se comparada, a primeira volta de pneu quente do Vettel foi nove décimos mais rápida do que a primeira volta de pneu quente do Leclerc, que já sabia que o Vettel tinha parado, porque ele parou depois. Então aí tem uma questão de desempenho do Vettel também, que acho que faz cair um pouco por terra, toda essa narrativa que se criou de que a Ferrari deu a vitória ao Vettel. Eu acho que teve... Contou um pouco com a sorte, é claro, e o Matias Binotto e os estrategistas fizeram para marcar o Verstappen e acabou que deu certo e levou a corrida. E tem um ponto ali também que eu acredito. Daqueles seis primeiros que estavam praticamente encaixotados ali, o primeiro que parasse e tivesse um bom pitstop e uma boa primeira volta de saída, tinha muita chance de ganhar a corrida. Muita, porque provavelmente ia voltar na frente com o vento na cara e os outros cinco não iam conseguir ganhar, não iam conseguir passar. E foi o que aconteceu. O Vettel foi o primeiro e ninguém mais conseguiu ultrapassá-lo. Então, eu não acho que a Ferrari fez isso deliberadamente. Eu acho que contou com a sorte, com a competência e com a performance, sim, do senhor Sebastian Vettel, que vinha sendo muito criticado, inclusive por nós, especialmente por mim, que achava que ele já estava desmotivado, desacreditado, sem vontade de correr. Acho que ontem foi a prova de que a gente ainda pode ter lapsos de bons momentos do Sebastian Vettel. Ah, que sirva de lição para quem julga motivação, então. Só uma coisinha rapidinha, Raposo, faz todo o sentido que a Ferrari fez, porque é a questão do engenheiro de obra pronta. Tendo a corrida terminada, apontar o dedo e jogar pedra é sempre mais cômodo para todos nós. Não estou dizendo de ninguém específico, não. Para todos nós que comentamos ali. Acaba a corrida, você vê realmente quem foi e fez bem, foi mal. Agora vamos voltar à volta 19. Fazia todo o sentido parar o Vettel. Por quê? O Verstappen entrava atrás, se o Leclerc para. Há a grande possibilidade que depois não se confirmou, mas depois é fácil. Mas na hora, passava na cabeça de todos que, olha, o Hamilton livre vai acelerar e vai fazer o overcut. Vai acelerar, vai tirar o tempo ali e vai voltar na frente. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Porque estava tão claro que eles estavam levantando o pé nas primeiras 20 voltas. Muito claro. Primeiro você via na câmera on board do Hamilton ele levantar o pé 20, 30 metros antes. Estava a Rússia 2015 a câmera on board. Nesse período, o Huckenberg fez volta mais rápida, o Russell de Williams andou mais rápido e teve um momento que o Kivyat parou nos boxes, voltou antes dele fazer a volta mais rápida? Antes. Não foi a volta mais rápida dele. Antes dele fazer a volta mais rápida ele andava 2,6 mais rápido do que o pelotão da frente. 2,6. Fábio Campos. Diga. Não, eu ia fazer uma pergunta, conclua sem o raciocínio e eu faço. Não, é só para dizer o que eu disse na abertura. Por que a Fórmula 1 teve um pelotão só em Singapura? Ela teve um pelotão porque a turma da frente, por isso que eu chamei de escrever certo por linhas tortas. porque a turma da frente passou praticamente um terço da prova de pé levantado. Praticamente um terço da prova andando 8 segundos mais lento. Isso pode ter sido até intencional da Ferrari no sentido de, eu não vou dar o espaço para o Hamilton, senão ele entra primeiro e me corta. Então vou andar levantando o pé. Além de toda aquela questão de você ter que chegar na janela do pneu duro também, que era ali pela volta 17, 18, segundo o Mário Isola da Pirelli deu uma entrevista no grid para a Sky e ele disse 17, 18 ali está ok, está seguro. Então se o cara da Pirelli falou, não sou eu que vou discordar. Então fazia todo sentido para a Ferrari parar ali naquele momento. Fazia todo sentido jogar o Vettel primeiro e repito, ninguém poderia prever que o cara andaria 4 segundos mais rápido do que os outros à sua frente. É triste ver que chega na corrida que os pilotos conseguem fazer esse ritmo de prova e nada acontece. E é isso em relação à minha pergunta. Semana passada a gente estava discutindo qual seria o caminho e o futuro dos pneus com as novas rodas de 18 polegadas e etc. Será que mais do que pensar no tamanho da roda não seria pensar em trabalhar com compostos que se degradem menos para que os pilotos pudessem ir mais ao limite e não precisar ficar controlando o ritmo de corrida correndo quase 10 segundos mais lento do que o ritmo de classificação? Eu antes era super a favor de pneus com degradação maior para que tivesse um maior consumo de pneu mais paradas mas os pilotos e as equipes eles encontraram uma brecha que se o pneu vai degradar mais eu vou economizar pneu então eu vou andar mais lento isso não é prejudicial para o espetáculo também? o que a Fórmula 1 discute o F. Wilson escute forte nos bastidores embora não pareça que vá ser aprovado duas paradas obrigatórias para que o cara tenha a liberdade de de sentar o pé para falar a expressão comum do automobilismo o modo como eles visualizam porque se você fizer um pneu menos desgastado o cara vai tentar fazer ah o pneu faz 50 vozes o cara vai tentar fazer 60 o cara vai tentar fazer é o tipo de pneu mais do que desgaste ou não é o tipo de rendimento da borracha e entra naquele assunto que nós falamos na semana passada como isso vai casar com o aro o tipo de rendimento da borracha é que vai é que vai é que é fundamental nessa discussão de poupar ou não poupar a fórmula é poupa energia só que funciona não atrapalha as ultrapassagens no caso da fórmula 1 normalmente atrapalha ontem ontem nesse domingo não atrapalhou porque fez com que os pelotões se juntassem o Raposo falando ele até disse uma frase rapidinho ele falou é triste que não tenha acontecido nada na prática não mas no decorrer da corrida aconteceu porque quando pararam existia um outro pelotão à frente tinha a Giovinazzi que liderou uma corrida pela primeira vez na vida tinha o Stroll se não me engano ou era o Pérez enfim uma Racing Point tinha ali o Ricardo que tinha largado do fundo houve uma 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 participação uma interferência por exemplo o Verstappen voltou atrás do Huckenberg ou seja teve ali um 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 certo trabalho a gente viu a consequência de como o jogo da fórmula 1 muda é outro jogo gente quando tem o pelotão mais próximo mas ainda assim tem gente que acha quando a gente fala em padronizar em equalizar os motores tem gente que acha um absurdo tem gente que prefere três pelotões dentro porque a fórmula 1 hoje tem três pelotões o primeiro o segundo e a Williams tem gente que prefere três pelotões ao invés de uma fórmula 1 em que o jogo é jogado completamente o que a gente viu em Singapura é a equalização de forças não muda só os resultados não muda só o ciclo de pilotos no pódio não muda só a imprevisibilidade de quem ganha muda a dinâmica da corrida muda a dinâmica da corrida é o que Singapura mostrou vou só registrar dois e-mails que nós recebemos sobre assuntos que já foram falados aqui o Diego Santos o Diego Santos fala que claro que o Vettel não está na sua melhor forma o desentendimento dele com o carro é visível porém essa tentativa de boa parte da imprensa e muitos fãs de tentar aposentar o campeão porque ele está tomando uma surra entre aspas o Leclerc é muito injusta ao meu ver concordo quem também dizemos isso aqui aquilo ali de Bélgica e Itália não era Vettel teve gente que falou que era aquilo ali não era Vettel o Gustavo Melper fala também de outro assunto que nós já tratamos aqui Fábio Campos pediu a Ferrari que a Ferrari surpreendesse ela surpreendeu positivamente com a dobradinha Leclerc ficou zangado com razão tirou o coelho da cartola para fazer a pole e a Ferrari deu a vitória de bandeja para o Vettel na estratégia gostaria de ouvi-lo sobre isso comentamos já Gustavo agora há pouco sobre essa questão de ter dado ter tirado do Leclerc e tal as nossas conclusões e a Karen Titz espero que eu esteja falando sobre o nome dela corretamente aqui é T-I-T-Z Titz estou imaginando que seja assim Olá sou a Karen este é meu primeiro e-mail para vocês acompanho o podcast faz pouco tempo mas já admiro as análises e o trabalho que fazem então parabéns para você Fabio sua pergunta que eu estou colocando aqui que ela manda quero começar dizendo que foi uma surpresa positiva esse último GP vimos uma Ferrari competitiva em um circuito que aparentemente não os favorecia porém com os acontecimentos da classificação em Monza no qual Sebastian Vettel ficou irritado por não ter o vácuo com o Leclerc e agora o Charles saindo irritado por ter perdido a posição para o Sebastian vocês acham que é possível começar a surgir atritos dentro da equipe? acham que isso pode ser uma consequência de não terem mais um claro primeiro e um segundo piloto como era de Gostome? então Fabio Wilson na minha opinião eu acho que a Ferrari ainda nutre um respeito gigantesco pelo Vettel apesar de já enxergar o Leclerc como sendo o presente e o futuro da equipe o que eu acho que aconteceu em relação a essas e o que deve acontecer em relação a essas declarações dos dois pilotos o comportamento que eles podem vir a ter o Leclerc tem se mostrado muito ele quer mostrar que ele tem uma personalidade muito forte que ele vai chegar e vai brigar que ele não aceita perder o que é louvável todo campeão do mundo demonstra comportamento desse jeito talvez o Vettel seja o mais pacífico de todos os campeões dos recentes campeões mas eu acho muito difícil que a Ferrari venha a ter um conflito interno tanto que ontem mesmo após a corrida o Vettel deu uma declaração dizendo que acima de tudo está a Ferrari e o próprio Leclerc minimizou as declarações que ele havia dado durante o rádio agora o que eu acho que ele fez ali no rádio foi deixar claro nem para a Ferrari mas ele quis deixar claro sabendo que o rádio é público e que vai ser compartilhado ele quis deixar claro para o mundo que ele é um piloto que não aceita se não aceita não vai demonstrar pelo menos que corrobora com algumas situações quando elas são deliberadas que não foi o caso de ontem então eu acho que ainda está muito longe de se ter um conflito eu acho que esse ano talvez o Vettel possa sim terminar na frente do Leclerc e o Leclerc tem que ter um pouco de paciência talvez o ano dele não seja nem 2020 ainda ele é um cara muito novo tem que se preparar um pouco mais para o futuro mas acho que dificilmente vai acontecer algo como o Hamilton e o Rosberg até porque o Vettel não acredito que entraria nesse tipo de conflito deixa eu responder ela também Raposo porque ouvinte mulher a gente trata com a maior não existe e-mail que não seja respondido aqui inclusive isso aí nem de mulher nem de homem e-mails não respondidos é um erro nosso então reclamem reclamem sim com a gente se houver algum e-mail que não foi respondido mas e-mail de mulher você deveria ter aberto o programa inclusive com esse e-mail deixa eu responder ela eu acho que há uma grande chance de atrito a questão Karen e ouvinte é a naturalidade com que isso pode e deve ser encarado pelo mundo do automobilismo esse excesso de bom mocismo que impera na Fórmula 1 nos faz achar que atrito é necessariamente uma coisa negativa quando pode não ser não necessariamente é Prost e Senna tinham atrito a McLaren se deu mal por causa do atrito deles pode ter dado uma corrida ou outra claro aquela que bateram não tem que bater a questão é saber lidar com o atrito me parece tão evidente eu me sinto muito à vontade para dizer porque defendo isso desde o primeiro dia que sentei aqui nessa cadeira para gravar o café é tão evidente como uma equipe ganha com dois pilotos rápidos com dois pilotos com força com dois pilotos motivados para usar uma expressão que o Wilson gosta olha como uma equipe ganha com isso uma equipe ter duas alternativas para ganhar um grande prêmio uma semana vai ser um outra vai ficar chateada outra semana vai ser outra faz parte da folha de pagamento de um chefe de equipe lidar com isso tinha que fazer parte da folha de pagamento do cara estar entre as atribuições de um chefe de equipe de um binoto de um de uma figura que se tornou covarde como o Toto Wolff administrar egos administrar insatisfação canalizar isso para o bem da equipe não deixar com que isso vire uma uma briga a ponto de um piloto frear o outro no qualifying como aconteceu na na McLaren embora esteja ali na McLaren o maior exemplo eu sempre falo o Ron Dennis tinha que escrever um livro o Ron Dennis não pode ir embora dessa vida sem deixar um livro como eu fiz a equipe mais de maior sucesso dos anos 80 na Fórmula 1 com duas figurinhas pequenininhas pilotos medianos chamados Ayrton Senna e Alan Prost é um contraponto a essa Fórmula 1 de hoje porque primeiro a informação de todos os jornalistas praticamente todos presentes na Singapura de que a Ferrari cogitou dar a ordem de inverter as posições cogitou só o cogitou já é lamentável apenas o cogitar já é lamentável lamentável passar pela cabeça de uma equipe pensar em fazer isso sabe porque que ela não fez alguém quer responder pode responder não fez porque nenhum dos dois aceitam porque os pilotos sabem o tamanho que tem os dois um porque é tetracampeão do mundo outro porque já deixou claro como disse o Fábio Wilson deixou claro que não vem brincar comigo eu não estou aqui para ser peão eu não sou Rubinho eu não sou Kultar eu não sou Massa eu não sou Bottas eu sou Leclerc eu estou aqui para ganhar então durma-se com um barulho desse uma equipe que corre com dois pilotos é muito mais forte do que uma equipe que cai para o caminho triste e pífio de priorizar um piloto só que em um momento isso pode fazer diferença em um momento isso pode fazer diferença diga Wilson é uma pergunta você não acha que também justamente pela falta de conflito entre pilotos tem-se feito um barulho muito maior do que realmente é a tempestade nas declarações do Leclerc de ontem eu sinceramente eu acho que a forma como ele agiu no rádio foi extremamente natural e conflito depois ele tivesse os microfones se não tivesse parabenizado o Vettel claro que ele não está feliz de não ter ganho a corrida mas eu acho que a imprensa a grande imprensa em geral e o próprio público justamente pela falta desse conflito tem tentado criar um conflito que na minha opinião hoje ele não existe há sim um respeito mútuo entre os dois e o que você acabou de dizer os dois sabem o seu lugar na Fórmula 1 os dois sabem o quão grande um já é e o quão grande um pode ser então eles não vão aceitar qualquer tipo de de ordem mal explicada e de imposição mas daí a dizer que houve um conflito que o Leclerc está reclamando e que não vai ajudar mais o Vettel se necessário eu acho que é totalmente fora de questão e que é o famoso criar tempestade em copo d'água Wilson é saudável a reação dele é saudável ele reclamar repito descer do carro e botar o pé mostrar a postura agora é impressionante a influência que um piloto bravo tem em quem cobre ou quem acompanha a Fórmula 1 porque o Leclerc ficou bravo um monte de gente ficou brava porque o Leclerc ficou bravo muitos se revoltam contra a Ferrari porque é contra o piloto deles quando é contra o queridinho da Fórmula 1 há uma revolta generalizada muitos eu não estou falando que todo mundo que é contra o que aconteceu em Singapura é por esse motivo estou falando de alguns eu só deixo a pergunta que eu deixei no Twitter fosse o grande prêmio de Singapura exatamente como foi mas o Leclerc pulando de terceiro para primeiro haveria essa chuva de críticas a Ferrari? Perguntas para refletir para pensar na cama tem tempo que você não manda pergunta para o pessoal pensar na cama essa é para pensar em várias camas em vários lugares em vários dias até o grande prêmio da Rússia vou só registrar mais algumas coisas que nós recebemos aqui o Ricardo Banneman agora os fãs do Veto podem ter esperanças pois o campeão voltou ou ainda é necessário prudência nesse tipo de afirmação acho que a gente meio que comentou isso eu posso responder rapidinho? pode é o que eu falei no começo de desempenho e resultado Veto foi bem não há a menor dúvida disso agora não há que se esquecer que é um lance muito mais estratégico do que embora os 4 segundos que ele tira são ótimos são fantásticos e o que aconteceu no qualifying ali o Veto desceu mais ainda para o buraco onde ele entrava porque ele simplesmente não conseguiu fazer a segunda volta rápida e perdeu a pole por isso não conseguiu fazer a segunda volta rápida isso é grave então Banneman eu ainda acho o Veto está bem abaixo do Leclerc não acho que foi uma virada de desempenho pode ter sido a virada de resultados que puxa a virada de desempenho ele vai chegar na Rússia talvez outro Veto não sei, talvez mas é muito diferente resultado de desempenho o peso estratégico da vitória dele me deixa na dúvida de que se ele virou a parte técnica a questão da traseira do carro que é a dificuldade que ele tem para mim ainda ele virou o resultado agora virar o jogo de performance eu ainda não estou convencido outros e-mails que nós recebemos aqui para registrar de assuntos que já de certa forma já esbarramos o próximo e-mail aqui na lista é o do Marcos Oliveira ele fala assim a Ferrari não alcança a Mercedes este ano no máximo assusta ele questiona se de repente para a temporada que vem o Michael Oliveira que serve de outra forma mas ele gosta de ser chamado de Michael a Ferrari mudou a sua asa dianteira para melhorar a aderência do carro mas acho que nem eles esperavam um resultado tão positivo o Fabio Campos meio que começou esse bloco falando sobre até a Ferrari tenha sido surpreendida e eu tenho algumas perguntas aqui para a gente fechar esse bloco para a gente fechar com o Ferrari eu vou passar para vocês responderem rapidamente de preferência uma pergunta para cada um a não ser que faça muita questão de adicionar também o seu ponto de vista sabe se não conseguisse se não conseguisse se a resposta se a resposta do companheiro não fosse o suficiente já ter esclarecido ter respondido a pessoa aí vocês entram e complementam perceba ouvinte como há uma tendência a podar a nossa ansiedade vinda do âncora perceba você ouvinte aliás Raposo eu queria falar no segundo bloco sobre transmissão você deixa eu falar sobre transmissão eu assisti da volta 13, 14 até a volta 30 a transmissão brasileira e olha eu estou muito assustado Raposo a gente fala sobre isso mais a frente se o senhor se permitir eu não assisti nada dessa vez da nacional mas podemos falar vou te contar eu te contarei então você vai ficar muito satisfeito Fábio Wilson pergunta do Italo Penha que eu vou direcionar você o que mais surpreendeu a melhora da Ferrari ou a vitória do Vettel que bela pergunta boa pergunta na minha opinião a vitória do Vettel porque em condições normais ali de pressão temperatura e clima tudo principalmente após a largada onde você tem um Leclerc que larga na ponta que estava mantendo inicialmente um bom desempenho segurando o Hamilton por mais que ele estivesse chegando ali às vezes meio segundo às vezes 0.6 0.7 então eu imaginava quando começou a corrida que o Leclerc fosse lutar pela vitória junto com o Hamilton então o mais surpreendente foi o pulo do gato que o Vettel deu claro que muito colaborado pela estratégia da equipe para levar a corrida agora em relação ao desempenho da Ferrari é claro que todos nós fomos surpreendidos mas eu fui ler algumas análises para entender o que pode ter acontecido além da asa nova também há duas corridas atrás a Ferrari implementou a unidade de potência Spexy a terceira evolução da unidade de potência que deu um ganho aproximado de 20 a 25 cavalos não confirmados oficialmente pela Ferrari estimados então um carro com mais downforce com essa asa nova que era a grande dificuldade da Ferrari com um motor que já era potente em reta ainda com mais superioridade em relação à cavalaria e com uma pista que favorece o gerenciamento dos pneus como foi feito pelo Leclerc no começo da corrida então foi um conjunto de fatores técnicos que também ajudaram a Ferrari a levar essa corrida agora em relação à surpresa para mim foi muito mais a vitória do Vettel do que esse desempenho da Ferrari eu vou ter que intervir raposo o senhor me perdoe porque a minha resposta é diferente da dele me surpreendeu mais a vitória da Ferrari se a gente for analisar que o café com velocidade não cravou o fim de carreira do Vettel como muitos cravaram que o Vettel era uma má fase péssima dificílima de ser revertida que eu repito ainda espero confirmação para saber se foi mesmo nos termos técnicos mas que ele quase venceu o grande prêmio do Canadá por exemplo teve a vitória retirada dele de uma maneira tão péssima como foi me surpreendeu mais a vitória da Ferrari vamos aos fatores técnicos como disse o Wilson a Ferrari em reta é um monstro a TV inglesa fez na sexta ou no sábado no sábado aquele comparativo de voltas as duas voltas lado a lado e é impressionante como da curva 5 colocou Hamilton e Leclerc comparação das voltas ou Hamilton e Vettel eu não me lembro Hamilton e um dos dois e eles soltam a volta junto alinham os carros ou o vídeo dos carros ali na linha de chegada e fazem um comparativo da volta para você ver justamente quem está ganhando em tal curva quem estava mais rápido em tal ponto da volta e eles saem da curva 5 que é aquela reta que tem uma quebra leve e chega lá na freada da 7 saem da 5 com a Mercedes à frente quando eles chegam na 7 o motor Ferrari é tão impressionante que a Ferrari já freia na 7 bem à frente do Hamilton e é uma reta que não é grande então é impressionante a velocidade reta da Ferrari quem assistiu a sexta-feira em Singapura viu a Ferrari fazer testes e mais testes quer dizer quem viu com a transmissão que fala sobre isso porque a Ferrari trocou trouxe um assoalho novo colocou no carro do Vettel do Leclerc depois trocou no carro no meio do FP1 estou falando só do primeiro treino livre trocou para o carro do Vettel inverteu tinha uma asa diferente começou com um foi para outro depois fez a combinação de asa velha com assoalho novo enfim a Ferrari passou a sexta-feira experimentando tudo colocando tudo no carro ali para chegar a sintonia fina de onde ela fez e não é a asa só a dianteira não é o bico que é mais importante Wilson eles introduziram ali como se fossem aquelas narinas que tem a Racing Point tinha a Força Índia enfim colocaram ali duas como se fossem duas pranchas na entrada de ar que transformaram aquilo ali como se fossem umas narinas no bico como aqueles dois buracos que tem que tinha a Força Índia então aquilo ali fez uma diferença na frente e o Adrian Newell foi entrevistado no grid antes da corrida largar e falou é ali o Adrian Newell estava do lado da Ferrari o Adrian Newell fica ali eles ficam todos dão uma volta olham para o carro analisam pensam o Adrian Newell falou olha ali está ali é o bico fizeram a diferença deles está no bico colocaram a frente mais no chão enfim tudo isso Raposo para dizer que me surpreendeu mais a vitória da Ferrari do que a vitória do Vettel muito bem Fábio Campos eu vou ser sucinto na minha próxima eu juro que serei sucinto na minha próxima resposta para compensar essa está prometendo ao vivo você sabe que eu não falho nunca com as minhas promessas então tá sua pergunta é a última para a gente fechar esse bloco primeiro bloco do Café com Velocidade 622 do Marcos Vinícius Palácio Sales Olá Raposo Campos Wilson Diogo Gomes e quaisquer convidado que possa estar presente e a pergunta que ele manda Fábio Campos para você é a seguinte sobre essa vitória da Ferrari se podemos ver isso acontecer no decorrer da temporada já que não se cravava para essa pista de Singapur e venceu aonde mais que a Ferrari pode surpreender e vencer nas provas até o final do ano Olha eu não vou arriscar a pista mas eu acho que a resposta para ele é o Singapura muda o jogo sim não o campeonato mas o jogo muda agora a gente tem uma outra perspectiva é muito bom quando o esporte nos quebra essa certeza de não a Ferrari vai se dar bem na Bélgica na Itália ela vai lá e vai não porque a Red Bull e a Mercedes serão as líderes em Singapura é bom quando vem uma coisa e quebra toda essa sequência é bom para o esporte é bom para a Fórmula 1 então Raposo e ouvinte eu acho que agora abre tudo agora é muito mais difícil você cravar eu já acho que a Rússia com as retas que a Rússia tem que não são poucas já é uma outra visão que a gente vai ter para a Ferrari talvez seja até favorito não sei enfim todas as pistas que faltam agora tem uma outra tem uma outra todos nós prevíamos Red Bull contra a Mercedes nas provas seguintes já não é mais assim que bom que não é assim tomara que a Red Bull chegue não que a Red Bull caia e continue duas com duas o ideal seriam três equipes com isso nós fechamos o primeiro bloco esse bloco aí muito dedicado é Ferrari a gente acabou tocando em outros assuntos ali pontualmente os assuntos serão mais explorados no segundo bloco bloco cujo tempo não foi estourado apesar da ânsia do seu âncora porque ele controlou porque se ele não controla isso passa de uma hora com certeza mas antes não acabou ainda antes da gente terminar só trazer recados agradecimentos aqui para os nossos ouvintes é um pessoal realmente que me enche de orgulho os ouvintes do Café com Velocidade tudo que você joga aqui tudo que você desafia eles ou propõe tudo eles abraçam de cabeça e tudo mais semana passada nós falamos que estávamos lançando o nosso é verdade calma Fábio Campos nós estávamos lançando o nosso YouTube mas que nós precisávamos de 100 assinantes para a gente poder lá mudar a URL do YouTube porque quando você cria uma conta no YouTube vem uma URL cheia de letras números maiúsculos e minúsculos e tudo mais só a partir de 100 assinantes é que você consegue lá estilizar e tudo mais e nós alcançamos esse número de 100 assinantes já no primeiro dia na terça-feira após divulgação do programa então agora quem quiser quem quiser assinar o nosso canal no YouTube é muito fácil youtube.com barra café com velocidade a gente até cogitou o número que tinha o número por algum motivo o YouTube liberou sem esse número então nem tem número é café com velocidade direto e reto esse programa já vai ser disponibilizado lá ou vai haver um lançamento mais comemorativo para o primeiro programa já cair lá automaticamente o da semana passada inclusive já está lá Fábio Campos por enquanto estamos divulgando nos dois tanto no velocidade.org que era o antigo que já já parará de receber receber os programas do Café com velocidade quanto no novo porque existe uma audiência rotativa pode ser que quem está ouvindo hoje não ouviu semana passada ou vice-versa ou não vai ouvir semana que vem então para não pegar ninguém de surpresa exatamente por um mês a gente vai manter os dois e quem se por um motivo qualquer você ainda não assinou vai lá assine dar essa força para a gente porque existem essas metas no YouTube sem assinantes você consegue mudar o nome mas tanto assinante você consegue outra coisa tanto assinante outra coisa então a partir que você vai batendo metas o YouTube vai liberando outras coisas para o canal então a gente conta com vocês sobre a camiseta que o Fábio Campos está muito ocioso agora vai se tornar uma hora por culpa dele viu gente por culpa dele sobre a camiseta nós lançamos uma promoção semana passada se você se enquadra nessa da audiência rotativa não ouviu o recado eu vou dar o recado aqui mas já agradecendo aos vários e vários e-mails o WhatsApp que nós recebemos nós estamos querendo realmente que o pessoal nos dê uma força lá no Spotify entrando no Spotify assinando o canal do Café com Velocidade e mandando um print para a gente que está ouvindo lá para que o Spotify registre o aumento de procura de ouvintes do Café com Velocidade e a hora que um outro ouvinte for lá e procurar sobre o podcast de esporte motor que o Café com Velocidade seja aí recomendado pelo Spotify nós recebemos então bastante a gente vai sortear camisetas do Café com Velocidade de 10 anos algumas camisetas que ficaram aqui então algumas pessoas mandaram e-mail pedindo tamanho só deixando claro nós temos aqui algumas camisetas que realmente sobraram e a gente bolou essa promoção o primeiro que for sorteado ele escolhe o tamanho dele mas o último que for sorteado pode acontecer de que sobe no tamanho que não seja o tamanho dele eu espero que entenda pode presentear sei lá um filho uma prima quem quer que seja que o tamanho sirva porque a gente realmente não são camisetas novas são as camisetas de 10 anos a gente inclusive está com o plano de vir com camisetas novas elas estão novinhas elas são de agora o senhor faz favor inclusive o Wilson quer falar você não vai deixar o Wilson falar? vou deixar só estou esclarecendo na questão da promoção então se você quer participar da promoção entre no Spotify mesmo que você não escuta pelo Spotify entre para participar da promoção o Spotify é de graça você não tem que pagar nada faz a sua conta lá pelo Facebook assina manda um print para a gente no caféculocidade arroba gmail.com ou pelo WhatsApp que a gente abriu seu ano passado você entra nessa lista aqui e a gente vai fazer o sorteio no fim de outubro quando o caféculocidade completa 12 anos de idade eu tenho mais recados para dar mas eu vou dar no segundo bloco para a gente não estourar vou passar para o Fábio Wilson que quer falar para ele ser rápido o seu seja rápido porque você não pode estourar uma hora esse bloco utilizando a expressão que o Fábio Campos sempre fala para a gente pensar na cama eu vou deixar uma questãozinha aqui a respeito de um assunto que provavelmente a gente não vai discutir mas eu não sei quem acompanhou e quem tem acompanhado a Indy parabéns ao Joseph Newgarden que foi bicampeão da Indy ontem em Laguna Seca vendo que o grid de 2020 contará com o Grosjean muito possivelmente com o Giovinazzi não teria uma vaga para o Joseph Newgarden nesse grid da Fórmula 1 A Fórmula 1